E aí Não explicaram qual é o próximo Próximo fácil Foda-se Modelo Bethesda É Vai lá Consigo mesmo Vai lá Vai Vai Entra e arrepenta Meu Deus Pessoal, já querendo ou não? Marca aí Alright, let's get the EMP and the LAPV to H.O.A.R. Caralho, é uma coisa do pá, hein? The LAPV is still at the same house Morde o pá, caralho E que velocidade é essa? Minha Nossa Senhora Por que tudo nessa velocidade tão ineficável junto? Menino, que velocidade é essa? Este é o próximo Tá ali na tela não, rapaz Vai, rapaz Tchau, anjo Mach, mai Minha Nossa Senhora Quando chegar a nós zero, zero Isso que tá em cima da vida Dizem que isso não vira não, é lá em cima, hein? Fiquei com nada Mas Eu acho que vocês não tem noção da emoção Que é andar na garupa do Harvest na chuva Vocês não tem noção Cara Eu acho que ele não andou nem 10 metros de estrada Até agora Aqui ó, tô vindo do mato Caraca Caraca Ih, meu Deus Ah, mas provavelmente eu vou pegar Essa parte aqui, eu vou colocar a música do Sonic no fundo Andando com o Harvest Vocês vão ver, vai ficar muito show O Harvest tá dando rápido A câmera do GTA não tá acompanhando Fazendo aqueles cortes rápidos Eu botei naquele modo cinemático Que fica a câmera de fora E o Harvest tá Todo mato Caraca Caraca Ó, pelo menos a gente chega primeiro que o John e o John Cara, do jeito que ele tá, a gente vai chegar no céu antes dele também Puta Puta Vai derrapar muito o John É, na terra chover, não tem o que Derrapar mesmo E pra pneu bom pra ele É, a gente vai comprar um pneu de terra pra ele Mas tem como Não, sei que tem Subreviventes Ele sobreviveiro, a gente chegou Eu sobrevivi Pô, cara Tá nesse carrão aqui na chuva ainda É muito da hora, mano Mas ainda tá sendo a vida real Ó, dá pra dormir agora Opa, o vizinho brilhando ali atrás Tô variando e mirando em mim Cadê? Tem uma rave na terra do carro, vocês tão vendo? Aham 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 Uma rave Rave? É, tá bom Bota a câmera pra ver atrás do carro É, tá um tutu, tutu ali dentro, tá vendo? Eita, porra Eita, coitado, não tinha nada a ver Nada a ver Agora não tá mais pra ver Agora tá demais, agora tá demais Aqui, a gente viu um cara de moto, é porra Vai tentar duas vezes Vai tentar não tem noção, aqui em primeira pessoa o cara na ronda bicha O raio bem que tomou conhecimento Caralho, corre no freio Boa né Tá, eu acho que dá pra gente entrar meio que disfarçado Sem que eles saibam Então Harley se comporte como um ser humano E vamo lá Que isso cara tá me chamando de animal Não, não, pode ser dirigindo cara Pergunta ao cara da ronda bicha O cara da ronda bicha vai te dizer se o Harley dirige igual a um ser humano ou não O cara lá no hospital todo quentado Parece que o Harley tá caçando cara Parece que o Harley tá caçando Tá, calma, chegar de boa É, acho que dá pra chegar de boa A única coisa que vai acontecer é a gente morrer Morrer É Não, não, não Não, não Para, 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 pera, 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 pera Pera aí, pera aí Acho que o cara quer que a gente pare aqui, pera aí Tinha pra fazer o que aqui Não sei Não sei Mas eu tô vendo aqui É, tem três lânguas Um cara andando Um soldado, cientista Pra saber onde os guardas estão É Um pé que tem uma parede Certo É Um É Ok gente, então Bem Ache tem dez minuto Dez minuto Tô com um guarda lá do fundo Já Ok Ok? Daqui pra frente só com o... Só na loja. Só na maceota. Cara do fundão. Oi? Oi? Claro, daí... Normal, normal. Ai, tenta evitar a luz também, tá? É, também tem isso. Pode ser isso também, tá abertando os caras. Devagar, devagar. Não atira ainda. Pera a gente falar. Eu vou no médico da direita. Devagar, devagar. Eu vou no da esquerda. Ok, já. Calma, calma. Calma, calma. Posicionado. Todo mundo posicionado? Atira. Caraca, eu errei meu médico. Ok, foi. Deu certo ainda, deu certo. Agora a gente vai pra lá. Agora vamos descer aqui. Mesmo jeito, mesmo jeito. Os dois da frente ali, né? Vamos devagar, sem correr. Ó. Onde tá o outro? Eu tô vendo um guarda lá embaixo. E vai ter mais dois guardas aqui na esquerda. Pera aí, vamos caçar os caras. Eu não sei cadê o guardas. Eu também não tô vendo. Eu não tô vendo os da esquerda. Mas o do fundão, o do fundão dá pra pegar sem eles verem. Tem um da direita aqui, ó. Pegou o do fundão. Tô com o na mira. Pegou ele, peguei. Então tá. Ó, tem dois aqui na esquerda que eu não sei onde é que eles estão. Ó, eles estão saindo, eles estão saindo. Pega os dois, pega, pega, pega. Tá. Devagar. Ó. Médico e um carro de exercício da melhor parte da oficina. É. É. Tá na frente. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vovvv. Vou praxina pela esquerda. Cuidado, gente! Cuidado, gente. Acorda com teu maluco aí. Calma, peguei um aqui. Ok, só faltam 3 e o carro não é nosso problema, vamos devagar, tem cara vindo aqui, tem cara vindo aqui, aqui acho que não tem passagem Peguei o carro, tá ok, o Jon você tem visual nos últimos? Temos dois aqui, tá, tem quantos? Tem dois, tem dois? Então o médico, você tá mirando em quem? Tô mirando no soldado Então eu vou no médico Pega eles Ótimo Já, pode trazer o carro Galera, a gente precisa hackear essa mesa Ah, acho que são os códigos Ah é, ah é Quais são os códigos? Tô hackeando aqui É isso não, cara Segura um pouquinho Vamo matar o cara aí Oh, para aí O que foi? Boa Tá mirando aqui, vai que aparece alguém Peraí, precisa Não, 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 peraí, não Ah não, são gente aqui, velho E agora? Ok, agora vamos sair Esse aqui tem como entrar atrás? Tem Tem Ah, não quero pilotar não, vocês reclamam demais do meu pilotagem Então deixa eu ter o pilotagem Peraí 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 O cara falou que eles não tem suspeita pra atacar a gente. Aham, aham, aham. Ou é só... É só... Eu vou seguir novamente. Aí eles tão vindo aí, ó. Bando de imbecila do cara, ele nem sabe que é nóis, esses otários. Tem testemunhas. Nossa, eu peguei prata. Yes, yes!